Dois conjuntos A e B têm exatamente a mesma quantidade de elementos. A união deles tem 2.015 elementos e a interseção deles tem 1.515. O número de elementos do conjunto A é... Aí você vê e fala, meu Deus, eu nunca entendi, porque tu nunca teve um método. No método de 50, a gente vai sublinhando. Dois conjuntos A e B, então tem dois conjuntos. Tem exatamente a mesma quantidade de elementos, então ele tem a mesma quantidade de elementos. A união deles tem 2.015 elementos e a interseção tem 1.515 elementos. O número de elementos do conjunto A é... Olha só, todo problema que fala de interseção é um problema de conjuntos. Pode deixar anotado. Aí o método dos 50. Você usou o método dos 50 e já identificou que é um problema de conjuntos. Todo problema que fala de interseção é um problema de conjuntos. Mas, Gerardo, eu não sei o que é interseção. Interseção é o que tem em comum nos conjuntos, tá? O que tem em comum, beleza? Então, vamos lá. Você tem o conjunto A aqui. Vou fazer o desenho, aquele lance de diagrama, né? Vou fazer aqui o desenho deles, tá legal? Vou fazer o desenhozinho aqui para ficar bonitinho. Pronto. Você tem aqui, ó, o conjunto A, né? Vou botar de azul o conjunto A. Tem aqui o conjunto B, beleza? Conjunto A. E aqui, ó, o conjunto B. Tudo bem? E aí eu falo para vocês que a união deles, a união é o total, beleza? Que o total, né? A união, né? A união deles, que é o total, é 2015. Tudo do A e do B é 2015. E eu falo para vocês que a interseção tem 1.515 elementos. Ou seja, a interseção é isso aqui. Eu falo que aqui tem 1.515 elementos, beleza? Elementos aqui, deixa eu botar aqui elementos também. A questão falou isso para a gente. Elementos, elementos. Tudo bem? Elementos, elementos. Agora, ele pede o número de elementos do conjunto A. Galera, o conjunto A é isso tudo. Então, o conjunto A, ele vai ter esses 1.515 elementos, mais esse pedacinho aqui, vai ser 1.515 elementos, mais esse. Tudo bem? Então, daí, tu já pode eliminar a letra A, a letra B, a letra C. Por quê? Porque vai ter que ter mais de 1.515 elementos, o conjunto A. Ele não falou somente o A. Somente o A é esse pedacinho. Ele falou o A. Choribola? Agora, vem comigo. Ele falou que eles têm a mesma quantidade de elementos, o A e o B. Então, essa partezinha aqui e essa são iguais. E aí, o que você vai fazer? Eu vou chamar aqui de X e aqui de X. Elas vão ser iguais, beleza? O que você vai fazer? Se você somar esses três caras, vem comigo. X, deixa eu fazer aqui a divisória. Vou equacionar, montar uma equaçãozinha, só para você entender melhor. Dá para fazer isso aí? Dá, depois eu te mostro. Então, vai ficar X mais X mais 1.515. Isso vai dar 2.015, correto? 1X mais 1X dá 2X, igual a 2.015 menos 1.515. Então, fica 2X igual... Quanto é que dá? 2.015 menos 1.515, vamos lá. Vem. 2.015 menos 1.515. Isso daí dá 500. 2X igual a 500, correto? Logo, o valor de X vai ser 500 divididos por 2, que dá 250. Então, esse é o valor de X, beleza? 250. Então, isso quer dizer que esse valorzinho de X aqui é... Opa, calma aí. Esse valorzinho de X aqui é 250. Correto? Deixa eu sair daqui. Logo, para eu achar o valor do A, galera, quantos elementos tem o A, eu vou pegar 1.515 mais 250. Acabou. Só somar, né? Os dois, como a gente já trocou a ideia lá na frente, né? 1.515 mais 250, que dá 1.765. Morreu. Está aí o gabarito. Qual é o meu gabarito? Letra, letra, letra D de dado. Marco V da vitória. Letra, letra D. Zero trauma, né? Tudo bem?